Quando a gente fala da abordagem comportamental, alguns documentos trazem essa abordagem comportamental, como por exemplo o Conitec, ele fala sobre esse apoio psicológico importante para a pessoa com obesidade e sobrepeso, com ênfase numa entrevista multifacional, no sentido de identificar em que ponto da mudança essa pessoa está. Porque às vezes a gente quer propor uma série de grupos terapêuticos, quer propor uma série de terapêuticas efetivamente, mas a pessoa ainda não está pronto para essa mudança acontecer. Então fazer essa entrevista motivacional, entender um pouco mais a fundo esse paciente, serve também para a gente entender melhor o fluxo de trabalho com esse paciente. Esse mesmo documento também fala bastante da terapia cognitivo-comportamental, que são diversas práticas em que a gente vai entendendo alguns comportamentos que levam a pessoa ao ganho de peso não saudável. E o instrutivo vai acrescentar que essas terapêuticas cognitivas comportamentais, elas são essenciais tanto para modificar o comportamento quanto o ambiente. E que o ambiente também é importante na hora que a gente está falando dessa questão do ganho de peso. As diretrizes da BESO vão apontar algumas práticas específicas, como o automonitoramento, controle de estímulos, de resolução de problemas, e alguns suportes sociais que são importantes para que a gente também maneje de maneira adequada essa pessoa, que consiga levar a uma melhora das alterações metabólicas, auxiliar na manutenção e na redução do peso, e também potencializar a adesão em tratamentos dietéticos e atividade física. e também potencializar a adesão em tratamento.